Olá bombardeiros seja bem-vindo ao canal. Joga seu celular para os dragões comerem para ajudar fortemente no gostei. E se inscreve no canal também. Bom, este vídeo é meio curto, mas aqui irei falar quais eventos estarão oficialmente na temporada 17. Os eventos da temporada 17. Evento do gigante, evento do dia dos namorados, evento medieval e em frente dragões no evento do dragão. Estes serão os eventos que estarão oficialmente na temporada 17 de Bomber Friends oficial. Três eventos de Pequis. Prêmios Megalegais. Você deve estar a se perguntar, Haka e o pacote do Orc. O pacote do Orc será o prêmio final do último nível do passe grátis. Nossa, a sério? Você deve estar a se perguntar, qual o valor desses pacotes? O valor estará aparecendo na tela. Inscreva-se no canal de Bomber Friends oficial, Maíra pretende fazer mais postagens lá. Não esqueça de deixar a hashtag VimporHakai23. Um salve mega legal para o inscrito, o Alisson WX Chaves. Papai ama você seus lindos. E aí 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 E aí